Tremendo, galera, é o seguinte Arrumo aí! Infelizmente eu deixo minha cueca aí Um cantinho aí de Paragominas, certo? Deixo minha camisinha já usada Pro irmão aí da Hilda, certo? E aquela coisa, certo? A mulher que eu tenho lá em Paragominas Essa deixa que eu levo pra ir ver Deixa que eu levo pra mim, eu vou buscar E é aquela coisa Você tá vendo aqui a grande Grande morte aqui, certo? O balneário já há 10 dias É o balneário da região, certo? É a minha opção Se você vier por aqui, não faça isso Isso é só pra profissionais Esse cara aqui morre bem linda Essa é Vamos lá, você ajeitar logo aqui E eu guardo teu comentário aí E aí, galera? Vamos agora, certo? Pra descida Infernal, muito doida E que Deus os ajude, certo? Porque só aí que a temos Até mais, certo? Um abraço pra você aqui no Faustão, certo? Porque quem sabe esse vídeo Para também no garagem Tipo, um pouco do outro Cante que tá indo por aí também Valeu Galera, Neone, Branco Foi um prazer conhecê-los E até mais Um Falou, galera Dois, três Vai, moleque Isso aí já era Sem chance de sobrevivência E aí Se inscreva no canal